R$2,00, R$2,00, é muito pouco, vô. Hoje, ó, eu vou dar R$50,00. Ah, não. Não, não, não. Por quê? Faz isso não, Caio. Pelo amor de Deus, Caio. Se é que você tinha família, tudo, sua família, tudo de outra religião, isso aí tá certo. Agora, você pegar aqui e fazer uma coisa desse aqui, não pode, Caio. Por quê, vô? Porque não pode, é demais. É de bom coração. Eu sei que, eu sei que, agora, esse aqui também é pouco, mas é de bom coração. Mas o que que tem? Não, não, não aceito isso aí, Caio. Deus tá dando muita coisa boa pra gente. Então, mas... Vamos abençoar. E agora, por causa disso, você vai pegar e abusar da bondade? Mas você tá ajudando. Não, tá abusando da bondade de Deus, porque lá eles ganham bem. Bom, tá bom. Então, eu vou dar R$2,00. Eu vou dar R$2,00, então. Perfeitamente. Tá bom, então. Tá relativo. Eu quero que você preste atenção, né? O que é moedinha que cai lá. Tá bom.